Já vou falando pra você não se importar que eu estou aqui no estúdio, tá? Então vai ter essa coisa maravilhosa aqui atrás, ó, minha lixeirinha. Mas, gente, hoje estou muito feliz, é um dia muito feliz, por quê? Vocês lembram um dia que eu falei assim, assim que lançou a linha de vitamina C, eu falei assim, olha, tá tudo perfeito, só falta eles lançarem o sabonete líquido facial de vitamina C. Aqui está, aqui está ele. Eu lembro até hoje eu coloquei um post e uma foto do kit completo lá no Instagram e marquei a abelha rainha na dica deles fazerem o sabonete líquido facial e eles ouviram novamente o nosso clamor, né? A abelha rainha novamente nos surpreendendo com os nossos pedidos, com nossas petições, injeções de saco, ele sempre ouve. Hoje eu vou fazer uma rotina aqui só usando a linha Renovir o C da abelha rainha que eu amo, já uso há muito tempo, mas hoje nós temos essa novidade, né? Da vitamina C, sabonete facial em gel, vitamina C, nanoencapsulada e vitamina E. Você já tem essa linha? Se você já tem, comenta aqui embaixo, fale o que você achou. Já está usando esse sabonete? Eu comecei a usar ontem, tá? Não resisti. Eu sempre espero vocês, mas esse sabonete eu não resisti, usei ontem, já tenho várias coisas pra falar. Óbvio, deixa o like do amor e se inscreve nesse canal. Se você gosta da abelha rainha, se você está conhecendo, se você suje, ouvi dizer, tá? E rumores dessa marca, desse catálogo, eu quero saber o que é. Se inscreve, fica por aqui. Tem todo tipo de vídeo que você possa imaginar. Tem uma playlist aqui, ó, cheio de vídeos com produtos da abelha rainha. Então, minha filha, fica por aqui. Entra pro nosso bônus das abelhudas. Tá, ó. Eu achei a coisa mais linda. Primeiramente, ele tem, não sei se vai aparecer, mas ele tem umas partículas azul. Ó, tá vendo aqui, ó? As partículazinhas azuis. Eu vou deixar o vídeo aí do lado pra vocês poderem ver melhor. Ele tem umas partículazinhas, olha. E ele, gente, deixa a pele tão macia, tão macia, tão gostosa, gente, ó. E o cheiro. E o cheirinho. Uma fragrância suave, gostosa. Olha, tem aqui as partículazinhas, ó. Tá vendo, ó? Azuzinha. Já tem uma aqui e duas aqui. Eu achei maravilhoso. Vou estar lendo um pouquinho sobre ele, ó. Ele remove impurezas. Auxilia na uniformização. Promove hidratação. Ele é a ação antioxidante. Ele possui uma formulação moderna, com vitamina C, nanoencapsulada, que auxilia na uniformização do tom da pele. O sabonete forma uma leve espuma cremosa, com ingredientes suaves, que limpam profundamente os poros, removendo impurezas, oleosidade e maquiagem. Remove maquiagem. Simples e moral. Sem ressecar. Proporciona uma pele macia, com sensação de frescor. E é tudo verdade, gente. Ontem eu tava maquiada, eu nem sabia, eu nem li. Ontem eu nem li, saí usando só. Nem sabia que ele tirava maquiagem. Eu fui pro banheiro, tava maquiada. Ele abre o rosto com ele, ele realmente tira a maquiagem, tira tudo. Então, já ganhou meu coração, né? Sabonete facial que tira maquiagem, ganha meu coração. Por causa de quê? Porque a gente vai pro chuveiro, já faz tudo lá. Ele vai pro chuveiro, já faz tudo lá. Tira maquiagem lá, faz tudo lá. Então, já ganhou meu coração isso daqui. Eu vou usar o que tá aqui na minha mão, porque eu não sou nada besta. E vou tá lavando o rosto com vocês, tá? Me valoriza, porque eu já nem lavei o rosto. Vim pro estúdio sem lavar o rosto, porque eu queria gravar pra vocês aqui, porque ela não tá as unhas da Tento. E aí, eu nem lavei o rosto em casa, tá? Depois, todo remelento. Mentira, remelento não. Vou usar essa escovinha aqui, eu vou lá umedecer. Eu tenho essa água aqui minha, aqui do estúdio. Eu vou rifar aqui na escovinha. E vou tá massageando o meu rosto. Claro que não é a mesma coisa que na pia, né, gente? Mas aqui eu não tô na pia, então vai ser improvisos, ó. E vamos lavar o rosto. Olha só. Ele faz realmente uma espuminha bem gostosinha. É muito cheirosinho. Eu gosto muito dessa escovinha aqui, de lavar o rosto, ó. Ela é muito boa. Mas dá pra lavar com a mão também, tá? Se tiver escovinha, lava com a mão, tá tudo certo. Ó. Cantinho. É muito suave, gente. É muito suave esse sabonete. Tô apaixonada. Já não vivo sem. Desculpa a iluminação, tá, gente? Fica escuro, fica claro. Por causa da movimentação que eu tô fazendo aqui, ó. Vou enxaguar, mas você vê que ela faz uma espuminha bem gostosinha, ó. Tá vendo? Aquele pouquinho que eu coloquei, deu pra lavar bem o rosto. Vou lá enxaguar, peraí. Pronto, amor. Ó, já lavei o rosto, já sequei. Olha como que a pele fica, gente. Olha que coisa mais linda. Fica iluminada. Você fica com a pele iluminada. Limpinha e iluminada. Não fiz nada. Só lavei o rosto e pronto. Maravilhoso. Bom, tem o esfoliante também, tá? Eu não vou passar o esfoliante com vocês, por quê? Eu esfoliei o meu rosto ontem. Mas tem resenha de toda a linha Vitamina C aqui no canal. Vou ver se eu deixo linkado pra vocês aqui nos comentários. E vocês cliquem e vão lá no vídeo. Mas a novidade era o sabonete de Renovil. A novidade era esse, né? E usamos. Tá mais que aprovado. Vou seguir usando. E olha aqui. Olha essa pele, gente. Como ficou limpinha. Maravilhosa. Só não vou fazer esfoliação aqui, porque eu fiz esfoliação ontem. Então, assim, vai agredir muito a minha pele, né? Mas o esfoliante é maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já falei pra vocês que é um esfoliante que daria fácil pra você usar profissionalmente. Pra quem tá começando aí, sabe? Treinando. Ah, tô treinando e fulano, enciclando. Ele é muito bom. E ele é... Tem umas partículas bem fininhas, sabe? Dá pra usar aí de duas a três vezes na semana. Então, eu amo esse esfoliante também. Ele é muito gostoso. Resolve real. Maravilhoso. Muito cheirosinho também, ó. Mesmo a fragrância. Uma delícia. Agora, eu tenho outro queridinho da linha. Também é o meu queridinho. Que é o Fluido Facial Renovil. Que eu amo de... Esse não ficou sem, não. Eu acho que o sabonete... São três que eu não fico sem. Acho que são quatro. O único que eu ficaria sem era o protetor solar. Que eu não gosto muito do protetor solar, não. Porque ele esfarela. Mas o restante da linha, gente, é tudo maravilhoso. Olha que delícia, gente. Esse fluido. É muito gostoso. E sabe por que eu tô falando sobre isso hoje? Primeiro, né? Eu vim aqui fazer resenha do sabonete com vocês. Dizer que eu amei. Tô apaixonada. Indico demais. A linha toda é muito boa. E por quê? Vocês não estão entendendo. A Vitória Distributora, maravilhosa, resolveu, resolveu fazer um mega sorteio, gente, do kit completo de vitamina C. Vocês não estão entendendo. Eles vão sortear o kit completo de vitamina C lá no Instagram deles. Então, pra quem tem Instagram, gente, vão lá. Coloca a hashtag. Estou participando. Pra você ser sorteado, pra eles terem uma noção que vocês estão ali, que vocês vão ganhar esse sorteio, sim, senhora. Comece a participar desse sorteio, minha amiga. O kit completo de vitamina C e rinovil pode ser seu. Você tem noção disso? Pode ser seu, minha coisa linda. Corre lá. Já comece a seguir. Porque a regra é só essa. É somente seguir o Instagram da Vitória Distributora. E você já tá participando do sorteio. Então, não se demore. Não se demore, minha amiga. Corre lá e participe pra você ganhar esse kit maravilhoso. Continuando, já passei o meu fluido, né? Maravilhoso. E agora eu vou passar com vocês um produto que eu também amo. Que é o Serum Concentrado. Vocês sabem que foi o primeiro produto, né? A Abelha Rainha lançou. E depois ele foi estendendo a linha toda. Esse Serum eu uso há muito tempo, há muito tempo. E amo, sou apaixonada. Vocês sabem. Eu sou a louca. Olha que delícia. Hum, é uma delícia esse Serum, gente. Ele é muito perfeito. E ele tem fator solar. Absorve fácil na pele, sabe? Nossa. Perdi as contas de quantos desse ter eu já usei. Já usei muito desse Serum. Porque ele é muito, muito bom. Muito bom. Ele é um potencializador da juventude. É o que diz. Potencializador da juventude. Serum Concentrado com ácido hialurônico. Mais Vitamina C e E. Esse Serum é muito top, gente. Sério. É muito, muito top. Muito maravilhoso. A linha, né? Eu só não gosto do protetor solar. Ah, gente. Não gosto. Ele fica esfarelando, sabe? Bom, pelo menos... Espera secar um pouquinho na pele. Pelo menos o outro que eu usei. O primeiro que eu usei. Que eu fiz vídeo pra vocês. Vocês lembram? Eu não curti. Ele esfarelou bastante. Soltou bastante coisinha assim. E eu detesto o protetor solar que esfarela. Não dá pra mim. Eu vou usar esse daqui. Vou passar. Vamos ver se o problema tava naquele. Ou se todos os protetores são assim mesmo, né? Da abelha. Ó. Passar aqui um tantinho bom. Eu uso o meu outro desse pro dia a dia, sabe? Pra vir trabalhar. Eu uso ele. Mas pra sair assim eu não uso não. Ó. Eu falo aqui o protetor solar. Ele é creme gel. Em creme gel. Eu acho que ele é creme. Não acho que ele é em gel. Eu acho que a blarinha tinha que tirar esse gel daqui. Ele é o fator 40, tá? Vitamina C, nanoencapsulada, ácido hialurônico. Só que ele não é em gel não. Ele é só em creme. Eu acho que a blarinha tinha que tirar esse gel daí. Que não é. Ó. Vou passar em tudo. Eu não curto muito ele não. Eu não curto esse protetor solar não. Mas eu uso. Precisamente pro dia a dia. O outro que eu usei esfarelou tudo. Eu esperei secar um pouquinho o cero, né? Pra poder passar ele. Ai, tomara que esse não esfarele. Será que o problema tava no outro? Tomara, né? Vamos ver. Tá espalhando bem. E não só eu que reclamei sobre isso, gente. Muitas meninas reclamaram sobre isso. Por causa dele esfarelar, sabe? Ó, já começou. Ó. Já começou, ó. Tá vendo? É isso que eu não gosto, ó. Olha isso. Abelha, muda essa fórmula. Ai, eu fico triste porque a linha toda é boa, gente. Só esse fator solar aqui, olha. Olha como ele esfarela. Olha isso, gente. Se ele é em gel, ele não faz isso. Se ele é em gel, a pele absorve rápido e tá tudo certo. Então ele não é gel. Ele é um creme, abelha. Tira esse gel daí. Tira esse gel do rótulo porque ele não é, ó. Já esfarelou tudo, ó. Ai, gente. Já deu vontade de lavar o rosto. Então assim, da linha toda, eu não recomendo protetor solar. Não. Eu não vou nem mexer mais. Vou deixar se inspirar. Ele absorvei na pele que deve ficar mais fácil pra tirar esse espelhinho. Posso te dizer que a linha é, sim, maravilhosa. Só o protetor que, na minha opinião, deixa de desejar, gente. Deixa. Não gosto, não. Mas a linha toda é muito boa. O sabão do destino surpreendeu demais. Eu esperava que seria um produto bom, um produto de qualidade, porque a linha toda é muito boa, né? Então assim, amo de paixão. Corre lá no Instagram da Vitória Distribuidora. Comece a seguir eles, que vocês já vão estar participando do sorteio. Mas coloca lá no videozinho rapidinho que vai ter lá. Um videozinho meu. Coloca lá rapidinho que vocês estão participando do sorteio. Só pra eles terem uma noção, tá bom? Comenta aqui embaixo, então, sobre a novidade, que é o sabonete. Se você já tem, se você já usa, o que você achou. A novidade de hoje desse vídeo é esse sabonete maravilhoso facial em gel. Ele realmente é em gel. Ele tem umas capsulazinhas, sabe? As microstápsulas. Então eu adoro sabonete assim e, ó, super aprovado, super maravilhoso. Deixa o like se você gostou desse vídeo, o que você achou. Só vou esperar essa pele secar um pouco pra tirar esses fiapos aqui, ó. Mas comenta o que vocês acharam, se vocês gostam da linha, o que vocês acharam do sabonete. Comentem bastante. Se você quer ser uma distribuidora, a atual distribuidora está aí pra te ajudar. Tá aqui embaixo todos os contatos, links da empresa pra você entrar em contato com ele. Começar aí a revender a abelha raiz. Fala no meu Instagram. Eu vou postar foto do sorteio. Eu fui lá, gente. Então fala no meu Instagram. Deixa um coraçãozinho na última foto. E é isso. Beijo nesse coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero, tá? Beijo até lá.